Atenção você que busca por empréstimos consignados, nós descobrimos uma empresa que possui o consignado mais barato e mais seguro do mercado brasileiro, a BX Consignado, e ela está com ofertas exclusivas nesse mês de Black Friday. É crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, além também de servidores federais e empréstimo com o FGTS. Contrate agora mesmo e aproveite a promoção, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e confira já essa super oferta especial de Black Friday. Olá, olá amigos e amigas que acompanham o nosso canal Aposentados Pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um boletim informativo INSS muito especial. E quando eu digo especial é porque realmente no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar aqui de um dos assuntos mais esperados, um dos assuntos mais aguardados entre aposentados e pensionistas, é com certeza sobre o pagamento do 14º salário do INSS liberado para idosos. A gente vai acompanhar essa informação aqui com todos os detalhes, eu já trouxe aqui para vocês outros vídeos falando do 14º salário, desde antigamente, né pessoal, quanto também nessa semana, já estamos falando também, porque na troca de governo que vamos ter em 2023, o novo orçamento já foi enviado por Lula ao Congresso Nacional e pode ser que o 14º salário para aposentados e pensionistas esteja incluído nesse orçamento. Eu vou trazer para vocês informações oficiais direto de Brasília, onde a nossa equipe aí tem contato, consegue as informações em primeira mão para todos vocês e vou trazer, claro, a situação do 14º salário do INSS, que notícia é essa do 14º salário liberado para idosos? Editor, põe na tela a informação de hoje, você já está acompanhando aí, 14º salário liberado para idosos, veja quando será pago e como receber esses valores extras. É isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, sobre essa liberação para idosos, acompanhar quando será pago, como receber esses valores, qual que é a situação do 14º salário, o que você precisa fazer para receber o 14º salário que nós vamos ter aí pagamento, tá? Então, presta muita atenção, fica comigo até o final, acompanha o vídeo até o final que é muito importante. Vocês acompanharam aí no início do vídeo, né, antes de eu começar a falar aqui com vocês que nós temos super promoção de Black Friday para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional em empréstimo consignado. A gente conseguiu aqui uma parceria maravilhosa para todos vocês, então já aproveita, link na descrição e vamos lá falar sobre esse assunto, tá? Antes de mais nada, pessoal, quero saber aqui de vocês, o 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social, claro, é um projeto que todos estão aguardando, mas você ainda acredita que vai ser liberado ou que os aposentados e pensionistas vão estar recebendo o pagamento do 14º salário agora com o Lula no comando do Brasil? Deixa aqui nos comentários, tá? Nossa equipe aqui, o nosso canal está fazendo uma pesquisa entre os inscritos, então a gente quer saber muito aqui a sua opinião. Você está no aguardo do 14º salário? Você acredita no projeto do 14º? Ou você acha que não vamos ter pagamento nem no governo Lula? Eu vou trazer uma ótima informação para vocês, então fica ligado e vamos lá. O projeto de lei do 14º, como vocês sabem, está tramitando já em caráter conclusivo nas comissões internas da Câmara dos Deputados, mas elas ainda não aprovaram o texto 100%. Mesmo assim, os aposentados e pensionistas estão conseguindo garantir um abono extra agora no fim de ano a partir de outras fontes de dinheiro esquecido, ou seja, é um 14º salário diferente, tá? E nós vamos conferir agora como garantir um abono extra para esse final de ano, enquanto os parlamentares não aprovaram o pagamento do 14º salário. Como é que você faz para receber, então, o 14º salário, que não é o 14º salário do governo federal, tá? Olha só, põe na tela. Nós temos aqui dois tipos de pagamento que você pode receber um 14º salário em 2022. Receba o 14º salário das cotas do PIS-PASEP. O PIS-PASEP é o primeiro deles que vai estar disponibilizando dinheiro para aposentados e para pensionistas. Nesse momento, a Caixa Econômica Federal está com uma boa parte dos valores esquecidos das cotas PIS-PASEP para pagar os trabalhadores de 1971 a 1988. Se você trabalhou de carteira assinada entre esses anos, presta atenção. Essas cotas são contribuições que aconteceram nesse período citado, mas que beneficiários não sacaram os valores. Assim, a oportunidade é agora. De acordo com a Caixa, R$ 24,6 bilhões em valores esquecidos estão disponíveis para mais de 10 milhões de beneficiários. Sendo assim, o valor médio de pagamento é de R$ 2.300 para cada beneficiário, a depender, claro, do tempo de trabalho das pessoas nesse ano. Então, olha que informação boa, pessoal. Mas, para você poder receber as cotas do PIS-PASEP, que vão pagar em média mais que o 14º salário, é necessário você estar por dentro das seguintes regras. Então, o que precisa para receber as cotas PIS-PASEP? É preciso estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos naquela época. É preciso também ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base. Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração. E também é importante e necessário ter seus dados informados pelo empregador, a pessoa jurídica, corretamente na relação anual de informações sociais, o RAIS. Então, a partir disso, quem quiser solicitar deverá recorrer às agências da Caixa Econômica Federal ou também ao aplicativo do FGTS no seu próprio celular para você conferir, então, como garantir o 14º salário com os pagamentos dos atrasados do PIS-PASEP. Então, uma boa informação para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Além do PIS-PASEP, minha gente, nós temos aí o 14º salário em atrasados do INSS, um pagamento extra que vai ocorrer agora, que já está tendo liberação também para muitos beneficiários que vão poder receber um dinheiro extra, tá? Põe na tela. Analogamente ao que vimos acima, o INSS está pagando alguns valores atrasados para aposentados e pensionistas. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, esses valores que vão cair nas contas em breve são de até 60 salários mínimos e são oriundos de ações judiciais. Sendo assim, os tribunais regionais federais são responsáveis por liberar os pagamentos judiciais. Então, você aí que ganhou a ação do INSS na Justiça Federal vai ter direito à liberação dos atrasados do INSS, né, pessoal? O INSS, então, ele perde, a Justiça ordena o Instituto a pagar todos os beneficiários e nós também vamos ter milhões aí de beneficiários que vão estar recebendo os pagamentos atrasados do INSS. Então, mesmo que o projeto 4367 de autoria do deputado Pompeu de Matos esteja em tramitação no Poder Legislativo e ainda não está aprovado, nós temos outros tipos de pagamento, o PIS-PASEP e os atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social que vão, então, estar liberando um 14º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional. Claro, depende de você agora descobrir, então, saber se você tem direito ou não. É preciso estar aí cobrindo, cumprindo todas as regras que eu passei para vocês, tá? Mas, olha só, voltando ao assunto do 14º salário, mesmo assim, os debates sobre a aprovação do projeto de lei em si, né, cresceram muito após a antecipação do 13º salário e também cresceram muito após as eleições, né, o resultado das eleições, mesmo com a grande esperança dos segurados do INSS, o projeto ainda não está aprovado, não temos uma previsão para que isso aconteça, mas a gente sabe que agora, em 2003, com um novo governo, né, que já tem experiência aí em liberação de programas e benefícios sociais, como a gente sabe, o presidente Lula, ele libera muito mais benefícios para os brasileiros, né, sabemos disso através dos programas sociais que já foram criados através do governo Lula, então, a esperança dos aposentados, com certeza, é muito maior, pode vir ser liberado o 14º salário. Uma outra informação importante é que Lula já mandou o orçamento, né, o novo orçamento para o Congresso Nacional aprovar, então, ele pediu aí uma bolada para pagar em benefícios sociais, e pode ser, claro, que o 14º salário esteja incluído nesta lista de programas e benefícios sociais que vão estar sendo liberados pelo governo Lula a partir de 2023. Então, é, com certeza, ótima informação para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, tá? Quero agradecer a vocês que acompanharam o nosso vídeo até o final, aproveita na descrição a oferta de empréstimo consignado Black Friday especial para você que é aposentado ou pensionista que está precisando aí de um dinheirinho, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço, nos vemos em breve no próximo Boletim Informativo e tchau, tchau!